Fala Invictus Invictus! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal E esse aqui provavelmente vai ser o último vídeo do canal Invictus, galera, porque Eu vou estar meio que desativando esse canal aqui e criando um novo canal com o mesmo nome e tudo igual, galera Só que, qual o motivo que você está desativando esse canal aqui? Mano, esse motivo aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó Já é a segunda vez que isso acontece nesse canal aqui E não vai dar mais pra ficar seis meses esperando, galera, ó Situação irregular, sua conta recebeu os seguintes advertências das diretrizes de comunidade que serão válidas por seis meses, galera Um vídeo que eu fiz aí, porra, muito tempo atrás, quando meu canal se chamava RJ Tutrus Um vídeo de como baixar vídeos do YouTube sem programa Foi sinalizado para análise e após análise foi removido, galera Ah, beleza, removeu o vídeo do Invictus O que que isso influencia no Invictus? Influencia, cara, aqui, olha só Eu não vou poder enviar vídeos com mais de 15 minutos Não vou poder adicionar cartões ao vídeo Não vou poder fazer live, aqui, ó Cadê o Paranói da live? Ó, não vou poder fazer live, tá ligado? É... Conteúdo pago eu já não usava mesmo Financiamento faz também não usava Então o que mais vai me influenciar é vídeos com menos de 15 minutos Isso aqui E as lives e os cartões também que eram muito importantes pra mim, galera Eu já recebi um aviso desse aí no YouTube aqui nesse canal Há muito tempo atrás e terminou esse mês passado, em abril no caso Há seis meses Fiquei seis meses sem postar vídeo com mais de 15 minutos Fiquei cortando vídeo, meu maluco Deixei de gravar muito vídeo pra vocês Por causa disso E agora que o canal ia começar a desmanchar com vídeos com mais de 15 minutos Tudo mais, pá, não sei o que Ela tava começando a voltar ao meu normal Eu recebo mais uma merda nessa aqui, cara Não vai dar pra continuar com esse canal Então eu criei outro canal com o mesmo nome, tá ligado? Vai continuar sendo Invictus, vai continuar tendo Crossfire, vai continuar tendo CSGO Vai continuar a mesma coisa Então peço a vocês, galera, que me ajudem aí Porque eu não vou desistir, cara Eu já pensei em desistir tantas vezes Não vou desistir, não vai ser esse que vai me fazer parar Então eu vou criar um canal novo, começar tudo do zero E eu conto muito com o apoio de vocês aí Nessa minha caminhada, galera Então se inscrevam lá no canal novo O link vai estar na descrição do vídeo O primeiro link da descrição do vídeo aqui É o meu canal novo Então se inscreve lá pra você que tá me acompanhando Lá no outro canal também Esse canal aqui vai ficar desativado Não vou postar mais vídeo nele Mas os vídeos que estão aqui vão continuar Porque eu sei que tem tutoriais aqui Tem coisas importantes Minha história tá aqui, né, cara Eu vou tentar baixar todos eles E talvez reupá-los no outro canal, galera Mas por enquanto vamos deixar esse off Eu vou estar lá no outro canal Postando vídeo segunda, quarta, sexta, sábado e domingo Sábado de vez em quando, né, cara Vamos continuar com desafios Vamos continuar com tudo normal Então, galera, vamos lá Eu sei que eu tô perdendo aqui Perdendo não, né, cara Eu tô deixando passar, sim 5.276 inscritos Mas vai ser melhor pra todos nós isso aqui, né, cara Eu acredito que eu consigo bater essa meta novamente Então eu conto muito com o apoio de vocês Compartilhem o máximo que vocês puderem E o meu canal, tá ligado Do pessoal poder se inscrever E é isso aí, galera A gente tem que mudar a rota Mas nunca perder o objetivo, né, cara Vamos que vamos Tamo junto Encontro vocês lá no outro canal Um abraço Valeu E Fui!